Contemplando a noite fria Sua amada já tem outro dela, precisa esquecer Sigo o caminho errado, os atalhos do passado Mesmo sem ela saber Cê despede a escuridão e começa a amanhecer A brisa da madrugada, sorrindo do meu sofrer A cachoeira da serra, a serração não deixa ver Ouço um curiomanhoso fazendo a mata tremer Monjolo da solidão, batendo no coração Sinto o peito estremecer Na montanha do desgosto vejo o sol aparecer Aquecendo toda a terra para a mata florescer As nuvens cobrindo o céu logo começa a chover Vai molhando todo o chão para a semente nascer Até o parguinho amigo murmura junto comigo Tô meu triste padecer A pedreira do amor, ouço a marreta bater Pedra, ferro, faço a isca para o fogo acender Faço fogueira no meu peito, vai queimando até arder Com a caneta do desprezo escrevo pro mundo ler A saudade e a lembrança Pesão iguais na balança De tristeza vou morrer Com a caneta do desanimidade Obrigado.